Nesta quinta-feira se aproxima mais um dos grandes pontos altos deste nosso ano, que é o feriado de Corpus Christi. Aqui já há uma grande expectativa para o intenso fluxo de romeiros e visitantes no nosso município. Tendo em vista que o feriado vai ser num final de semana, certamente muitos irão imprensar os dias e assim haverá um grande fluxo de visitantes na nossa cidade. Mas é claro que além do fator econômico e turístico, o fator religioso também é grandemente potencializado. Sabendo disso, a paróquia Santuário de São Francisco então realiza toda uma programação para este dia que vai reunir muitos visitantes no nosso município. Nós conversamos com o Frei Edson, que é o paróquio da paróquia de São Francisco e que traz todos os detalhes a respeito da programação para o dia de Corpus Christi. É um dia santo, o dia de Corpus Christi, dia santo de guarda, o dia em que todos os cristãos devem ir à igreja reverenciar o corpo e o sangue de Cristo através da Santa Missa celebrada pelo sacerdote. E aqui no Canindé nós temos uma programação para este dia. Na Basílica, na parte da manhã, os horários normais, às seis e às nove. Na Igreja das Dores, nós vamos ter a missa oito horas da manhã e depois a adoração ao Santíssimo Sacramento até meio-dia. A parte da tarde, às quatro horas da tarde, na quadra da gruta, nós teremos a missa solene de Corpus Christi. E depois da Santa Missa, nós teremos a procissão eucarística com as três bênçãos. A primeira bênção, no Mosteiro Santíssimo Sacramento, as Irmãs Clarissas. A segunda bênção, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. E a terceira bênção, encerrando lá no Convento Santo Antônio, que está em festa, Santo Antônio. Então, nós vamos encerrar lá com a terceira bênção. E a gente convida todos os paroquianos, todos os canindéenses e os romeiros que estiverem por aqui em Canindé. vamos participar ativamente, vamos fazer deste dia um dia sagrado junto com Jesus Eucarístico e a gente reverenciar aquilo que se tem de mais precioso na Igreja, que podemos dizer que é a Eucaristia. A Eucaristia que Nosso Senhor deixou para nós, que Ele diz, fazer isto em memória de mim. E nós continuamos a reverenciar, a vivenciar a Eucaristia, que é o ápice da Igreja. Frei, como estão as expectativas da paróquia para amanhã? A movimentação, a presença de romeiros amanhã no nosso município? Eu acredito que terá muitos romeiros, porque, como é na quinta, muitas pessoas imprensam a sexta-feira, então aproveito para visitar o nosso santuário. Então, nós temos essa expectativa de muitas pessoas. E você pode vir participar, porque a oração já está garantida. Nós vamos fazer todos esses momentos de oração para que você sinta-se cada vez mais com a bênção e com a graça de Deus. Reforçamos, então, mais uma vez, que a programação contemplará toda esta quinta-feira, se encerrando, então, a partir das quatro horas da tarde com a missa que será realizada aqui na quadra da gruta, se encerrando, então, no convento de Santo Antônio após a procissão. Você, então, que nos acompanhou, tem acesso a todas as informações para este dia que, certamente, reunirá diversos visitantes aqui no nosso município. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios. O João Lucas Alves, retornando para os estúdios. O João Lucas Alves, retornando para os estúdios. O João Lucas Alves, retornando para os estúdios.